Salve aí rapaziada Mil Grau, hoje família eu vou mostrar a Rorent aí pra vocês como vocês nunca viram Pra quem ainda não sabe, a Rorent foi presa, foi minha moto, com um monte de moto junto aí, entendeu? E pra mim conseguir tirar ela do batalhão, eu tive que colocar tudo original, como se ela tivesse saído da loja Tive que colocar retrovisor, placa no lugar certo, colocar escapamento E véi, agora ela tá com escapamento original e tá, mano, muito paia Eu não gosto dela assim, entendeu? Mas eu queria tirar umas fotos com escapamento original, que eu nunca andei com escape original Mas os vídeos, véi Eu vou mostrar ali pra vocês como é que tá e gravar um vídeo nela pra vocês verem o tanto que é ruim a moto sem o escapamento atala Você só escuta barulho de vento, sem contar no tanto que é perigoso Porque, cara, ninguém te vê, carro nenhum te vê, entendeu? Porque quando você tá de atala, mano, todo mundo te escuta Você já vem ali, ó, 10km de distância, o povo já sabe que você tá vindo Então já fica alerta ali, olhando nos reprovisores e tudo Agora com escapamento original não é desse jeito não, mano Você vem ali e o carro não te vê porque a moto é silenciosa E, mano, o Roreste já é uma moto rápida, sabe? Então é bom fazer um barulho pra você ser visto e por segurança também E antes de vocês já verem a moto, já vai deixando o like aqui, família, no vídeo Que ajuda demais o crescimento do nosso canal, entendeu? Se inscreva, quem não for inscrito, e ativa o sino pra não perder nenhuma novidade Pra curtir aquelas fotos-chave, mano, de grau, é no Instagram Hugo.milgrau aqui, ó, vai tá o primeiro link na descrição, família Curte só essas fotos Esse aqui é meu Instagram, rapaziada, Hugo.milgrau Olha aí, mano, as fotos Pega esse grau de 1.200 Só grau-chave, mano, ó o ronetão aí com os quatro escapes mostrando Olha aí esse grau No controle, fi Só foto-chave F800 Entendeu, né? Os vídeos, mano, é aqui no canal Se inscreva e as fotos-chave, mano, é no Instagram Primeiro link na descrição Segue lá também Vamos ver a moto Olha aí ela, família Linda como sempre Limpa, bem conservada Mas olha esse escape, velho É bonitinho e tudo Original, mas Eu prefiro a tala 3 polegadas Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Vocês já viram aí, ó A nave original Agora vocês vai ver, mano O rolê Sem aquele 3 polegadas, mano Berrando Véi, com escape original É muito diferente mesmo Assiste aí, ó Esse vídeo até o final Pra você conferir Certo? Vamos pro rolê Já tamo aqui no toque da nave, família Sem aquele atala 3 polegadas E olha aí, mano Você não escuta nada, velho Agora ainda tá de boa Porque eu tô devagar Você não escuta nada E também não escuta vento Agora se eu acelerar aqui, mano Pegar acelerando aqui pra vocês verem Olha o grau Parece que você tá na frente De um ventilador, mano Você só escuta vento Aquela zoada no ouvido Com a atala 3 polegadas berrando Você ainda escuta Barulho da moto Curte uma adrenalina E aí, pá Eita A mulher não se sentiu confiável Em passar não Na faixa Mas é isso Vamos Dominada E aí E aí O freio não tá aliviado, aí a roda para, perde o equilíbrio, mas eu vou apertar aqui pra vocês aqui pra mandar aquele grauzinho chave, mano, tá ligado, né? Olha aí o escape, originalzinho, o cara da loja aqui deve estar se perguntando, eu achei que esse louco quer, nossa, mano, atravessadinha aí, ó, agora tá sem freio, tem que tomar mais cuidado, filho, tem que mandar, hein? Sempre ligeiro, né, família? Sempre ligeiro pra não dar molho, né? Tá ligado? Já deixa o like no vídeo, pra curtir aqueles graus, logo, logo nós colocamos a tala 3 polegadas, mano, aí vocês vão ver, filho. Olha aí, ó, na disciplina. A moto saindo de banda aí, ó. Olha, ó, olha só a banda, olha só a banda, se liga, ó. Nossa, mano, vocês não têm a noção, porque, tipo, você só vê guidon, família, agora aqui em vez do lado, velho, a titãzinha na frente, passar no quebra-mola. Aquele grau de lado. Perna cruzada aí. Perna cruzada, olhando de lado, carro dando seta ali na frente. E nós no controle, ligeiro. É, é grande, filho. Aí tem que respeitar, moleque. Tem que respeitar. E o ventiladorzinho, moleque, olha aí o vídeo. Mano, só vento. Agora na lombada. De lado, né, que fala, família? De lado que fala, é. É, né? É, isso mesmo. É, de lado que fala mesmo, né, família? Já deixa o like no vídeo, família. Acompanhar todas as redes sociais, mano. Tá tudo na descrição, certo? Instagram, Hugo.milgrau. Facebook, tá, Hugo Ferreira. E aí, Marquinhos, joia. Cadê os graus? Ué, bem parado, mano. Parado? Só quando eu tirar a caixinha aqui mesmo, eu dou uma brincadinha. É, tá certo. Mas tava um dia por lá, tava bastante tirando o bachado, tô pensando e lá, ó. Demorou. Dá uma brincada lá, só foi bonito. É nóis. Brodei das antigas, família. Nossa. Minha inspiração foi esse, mano. De verdade, velho. Mano mandava grau. Na disciplina, manda, né, velho? Mano, o cara só pegar e treinar. Mandava grau na disciplina. Manda, né? Vinha de terceira, milhão. Subia. Subia a nave, mano. Ih, o que que rola? Reduzia tudo. Vinha de primeirinha, depois reduzia pra primeira. Mandava de novo. Embalava a moto, velho. E, cara, da hora mesmo. Logo, logo vou dar outro rolê com ele. Vou marcar. Certo, família? E é isso. Por hoje é só, mano. Um salvão aí pra geral. Tamo junto. É nóis que voa. Ei.